Vitor Andrade com Felipe Gedós Thiago Enes aqui pelo lado direito Que bolão pra ele ao lado da área Fez o cruzamento Olha que golaço GOOOOOOOL 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 De Vitor Andrade Corremos No campeonato brasileiro de 2021 Thiago Enes Cruzamento perfeito Vitor Andrade Um cimpulo sensacional Que balaço Que chute lindo Pra vencer o goleiro Fábio Lá no ângulo Indefensável Vitor Andrade É gol do Remo 1 para o Remo 0 para o Cruzeiro Ainda tem muito tempo ainda Tudo pode acontecer Nas 6 rodadas foram 2 empates e 4 derrotas Então o número de derrotas também chama bastante atenção Chama bastante atenção Você viu aí o remate do Matheus Barbosa O Cruzeiro precisa fazer isso Romulo no cruzamento A bola viaja Pega na trave Quique em cima da linha Sai Ilustre bem A situação dos dois times O Remo Assumiu o Felipe Conceição Não estão acontecendo pro Cruzeiro E começaram a dar certo Pra equipe do Remo Eric Flores Olha a jogadaça que ele faz Atenção Cruzamento Felipe G2 Pra fora Aos 7 minutos do segundo tempo O Remo Teve a chance do 2 a 0 Mas o G2 Desperdiçou E jogada pelo lado direito Todo mérito do Eric Flores Olha o cruzamento Certinho pro G2 Livre pra arrematar Ele teve tempo De chegar Com calma Bater cruzado Buscando o cantinho do Fábio Que chega com perigo Olha o Bissoli Travado na hora do chute G2 No peito No chão Deu um lindo chapéu E tomou a falta Matheus Barbosa Já tem cartão amarelo Aos 41 do primeiro tempo Ele tomou O primeiro cartão amarelo Vai tomar agora O segundo amarelo E está expulso Matheus Barbosa Matheus Barbosa Que voltou hoje Ao time do Cruzeiro Cometeu essa falta Infantil Eu diria No G2 Porque tomou o chapéu Aí não quis tomar o chapéu G2 No comando do ataque Bola pro G2 Ele devolve Pro Wellington Silva Já dentro da área Observou Entregou Pro G2 Fábio pega Fábio salva o Cruzeiro Goao Fábio se desıyor Cometeu advantage Comet eu E o em Transcrição e Legendas Pedro Negri